e ontem nós falamos aqui no jornal do meio dia que uma pesquisa confirmou Santa Catarina batendo um recorde de produção pesqueira em dois mil e dois. Agora os empresários querem usar essa estatística pra pressionar o governo a importar menos sardinha já que é possível comprovar a captura feita aí no estado. Santa Catarina responde por sessenta e cinco por cento da produção de sardinha consumida no país. A pesquisa foi realizada pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e financiada pelo governo estadual. É um perfil detalhado de como foi a produção pesqueira industrial em 2012. O número que mais chamou a atenção é o total capturado, 157 mil toneladas, 30% a mais do que no ano anterior. Foi a maior produção pesqueira da história de Santa Catarina. A gente deve, principalmente, a recuperação de vários estoques pesqueiros, foi um, os períodos de defesa, são épocas de recrutamento, época em que o peixe está se reproduzindo, não existe pesca nessa época, é para nós termos uma pesca sustentável. O peixe capturado em maior quantidade no estado foi a sardinha, 51 mil toneladas. Com esses números, os empresários terão mais embasamento para fazer reivindicações ao governo federal. Uma delas é a diminuição da importação de sardinha. Em 2013, o Brasil comprou de outros países 80 mil toneladas do peixe. Para esse ano, está prevista a aquisição de 30 mil toneladas. As indústrias importaram demais. Importaram demais e teve uma boa produção nacional. Em consequência disso, a gente ficou meio que inibido de vender o nosso produto e o preço automaticamente despenca. Até 2010, a pesquisa era financiada pelo governo federal, mas todos os convênios foram cancelados e Santa Catarina ficou sem números oficiais quanto à produção pesqueira. Hoje, é um dos únicos estados do país a realizar este trabalho tão detalhado. Os números de 2013 também foram coletados e estão sendo analisados. Olha... Olha...